Dois idosos de 60 anos ficaram gravemente feridos depois de um acidente na BR-381, trecho da cidade de Antônio Dias. De acordo com o corpo de bombeiros, um carro com os dois ocupantes saiu da pista e caiu em um precipício de aproximadamente 60 metros de profundidade. A Gisele Ferreira tem informações desse caso pra gente. Que tragédia com os idosos aí, Gisele. Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente aconteceu no quilômetro 304 da BR-381, em Antônio Dias. De acordo com o corpo de bombeiros, o carro, ocupado com duas pessoas, perdeu o controle, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 60 metros de profundidade, em um local de difícil acesso. E por essa dificuldade que o corpo de bombeiros teve de resgatar as vítimas, foi acionado o helicóptero do corpo de bombeiros que fez este resgate. As vítimas estavam conscientes, mas tinham ali vários ferimentos pelo corpo e foram encaminhadas a um hospital da região. Nico, a gente sempre fala, né, desses acidentes que acontecem na BR-381 e agora com o feriado de Natal, né, muitas pessoas vão viajar. Então, a gente sempre recomenda, inclusive, corpo de bombeiros, polícia rodoviária federal, muito cuidado agora, neste fim de ano, momento em que as estradas, inclusive, estarão muito mais cheias do que os períodos normais. Eu volto com você, Nico. Verdade, Gisele, acabei de falar isso com o Miguel aqui, nas estradas mais cheias, as pessoas se deslocando para passar o tempo festivo com a família, né, que é muito justo, né, a gente trabalha o ano todo, merece ter esse momento de confraternização, mas precisa tomar cuidado que as nossas estradas não são lá essas coisas, né, tão, assim, transitáveis, né, e sem contar que vem a imprudência, vem chuva e outros fatores, né, demais fatores que trazem essa combustão aí. A gente está cotidianamente falando de muitos acidentes aqui no dia a dia do Balanço Geral.